É importante conhecer certas técnicas para salvar vidas. Foi o que o Corpo de Bombeiros de Oswaldo Cruz ensinou para muita gente no último sábado na Praça São José. Veja. Escritório Nova Era. Conte conosco para auxiliar a administração financeira e de pessoal de sua empresa. Soluções seguras para o crescimento de seu negócio. Com o Escritório Nova Era, você tem análise e planejamento tributário. E mais, contabilidade de micro e pequenas empresas com balanço e demonstrativo de resultado. Entre em contato e agende uma consulta. Rua Hans Klotz, 283. O Corpo de Bombeiros promoveu no último sábado um curso de capacitação para atuação em situações de emergência por parte do público. A intenção é capacitar e orientar o maior número possível de pessoas para que em situações de emergência, incluindo o acionamento adequado dos serviços de emergência e aplicação de reanimação cardiopulmonar, as pessoas possam ajudar quem precisa. A campanha é para conscientizar a população a respeito da importância de conhecer ações básicas de primeiros socorros e assim demonstrar que a correta aplicação desses procedimentos pode contribuir para a sobrevivência das pessoas. O treinamento foi na Praça São José e houve arrecadação de alimentos para o Fundo Social do município. Cerca de 50 voluntários participaram do treinamento. O treinamento foi na Praça São José e houve arrecadação do treinamento.